Olá, está no ar o diálogo aberto e o tema de hoje é o combate à violência contra a mulher. 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. O Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. É a quinta maior do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, que avaliaram um grupo de 83 países. No Pará, são 5,8 mortes a cada 100 mil mulheres. Esses dados fazem parte do mapa da violência 2015, homicídio de mulheres. Para refletir sobre esses dados e entender como contribuir para o combate à violência que apresenta esses números tão alarmantes, no diálogo aberto de hoje, vamos conversar com Daniela Santos, que é titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Muito obrigada, delegada, pela sua presença aqui conosco no diálogo aberto. De nada. Na verdade, nós é que agradecemos a oportunidade de falar sobre esse tema. Agora, esses dados são realmente preocupantes. Eu queria que a senhora explicasse o que pode ser considerado como violência contra a mulher. Bem, a violência contra a mulher deve ser analisada de duas formas. Primeiro, a violência contra a mulher de uma forma ampla e geral, e a violência praticada contra a mulher no seu âmbito familiar e doméstico. E esta violência praticada no âmbito familiar e doméstico é aquele crime que é todo pautado na legislação 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Agora, esses dados, um fator que eu considero preocupante é o fato desses crimes serem cometidos, em grande maioria, pelos próprios companheiros, por familiares. Isso é realmente alarmante, não é? Bem, a legislação, a Lei Maria da Penha, que é 11.340, como eu já havia dito anteriormente, ela veio justamente criar mecanismos para coibir essa violência praticada dentro do seio familiar e preservar, de alguma forma, este ambiente doméstico. E por que existe essa legislação específica? É, porque verificou-se que os crimes praticados contra as mulheres, em sua maioria, eles são praticados dentro dos seus próprios lares. A grande maioria, ou seja, não são crimes praticados fortuitamente contra as mulheres, mas direcionados a elas, o que a gente chama de uma violência praticada contra o gênero feminino. Bom, agora, esses dados aqui no Estado do Pará, como é que a senhora avalia, a senhora que trabalha diretamente com atendimento a essas mulheres, como é que a senhora compreende esses dados aqui no Estado? Bem, hoje eu estou à frente, na direção da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, que é a DEAN, e que atende a região metropolitana de Belém. São dados alarmantes, de fato, são dados alarmantes. Mas nós temos duas perspectivas sobre esse olhar. Qual é? Primeiro, é que existe uma grande prática de crimes contra as mulheres no ambiente familiar, e que as mulheres estão denunciando cada vez mais a violência sofrida por elas nesse ambiente. Essa denúncia é importante, não é? É extremamente importante, senão não tem como os órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica ter conhecimento dessa situação e ter uma atuação. Esse ano nós já registramos mais de 1.500 ocorrências policiais, já foram instauradas mais de 2.000 investigações, já foram solicitadas também mais de 2.000 medidas protetivas. E quando a gente faz uma análise desses números, de fato, eles são crescentes. E a gente não pode atribuir esse aumento tão somente à grande prática de violência contra a mulher. Isso não quer dizer que aumentou o número de crimes praticados contra as mulheres. Mas, mesmo anteriormente à Lei Maria da Penha, a gente trabalhava com o que a gente chama de cifra negra. Existia, não era que o crime não ocorria, era que o crime não era denunciado. E que as próprias mulheres tinham pouco conhecimento dos seus direitos e da eficácia do serviço que lhes é disponibilizado. Quais são os principais tipos de crime que são registrados pela divisão? Antes da gente esmiuçar quais são os crimes de maior incidência, é importante que a gente explique que a Lei Maria da Penha, ela traz uma visão ampla de que crimes são esses. Não há uma tipificação penal pela Lei Maria da Penha. A gente diz que essa legislação é uma legislação procedimental e é uma legislação que implementa políticas públicas para as mulheres. Então, os crimes não vão estar previstos nesta lei, mas são os mesmos crimes que já estão codificados no Código Penal. Hoje, na região metropolitana, nós temos como maior incidência as lesões corporais, que na Lei Maria da Penha é previsto como a violência física, seguido das ameaças, que também está previsto no Código Penal, e de algumas contravenções penais que têm uma legislação própria, que é a vias de fato, a perturbação da tranquilidade e os crimes de injúria, calúnia e difamação, que aí já está no Código Penal também. Ou seja, vários tipos de violência, não só a violência física, podem ser denunciadas com base na Lei Maria da Penha. Isso. A Lei Maria da Penha, ela prevê como formas de violência. A violência física, a violência psicológica e emocional, a violência patrimonial, a violência de ordem sexual, e a violência contra a honra da mulher, que seria a calúnia, a injúria e a difamação. Então, existe esse rol, mas é como eu explico, ele é uma previsão de forma ampla, de forma genérica. A gente precisa ainda encontrar uma tipificação penal prevista no Código Penal ou em outras legislações, para fazer essa adequação da legislação Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, com o crime propriamente praticado. Como, por exemplo, uma lesão corporal, é prevista no Código Penal, com a tipificação do artigo 129, parágrafo 9. E aí, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, é feita essa correlação, que fala sobre a violência física. As violências patrimoniais, quando ocorre um dano ao patrimônio da vítima, por exemplo. São casos que nós, corriqueiramente, visualizamos no atendimento a essas mulheres. O companheiro, ou o namorado, ou até mesmo o filho, pega o celular daquela pessoa e joga no chão, e quebra o aparelho celular. Isso configura o crime de dano, que também tem a previsão no Código Penal. A senhora citou crimes contra a honra da mulher. No caso, por exemplo, da veiculação de imagens ou informações íntimas da mulher na internet, por exemplo, a gente sabe que tem crimes que são caracterizados como crimes de internet e tudo, mas nesse caso, em que envolve mulheres, no caso a honra, como a senhora disse, como se especifica na lei, não é? Nesse caso, pode ser caracterizado como um crime baseado na lei Maria da Penha? Pode, pode sim. Nós fazemos esse atendimento lá. Hoje a gente sabe que os crimes, eles vão, como a gente disse, se aperfeiçoando, os criminosos vão se aperfeiçoando nessas modalidades criminosas. E o crime cibernético, ele é uma realidade. E no caso dessa violência praticada contra o gênero feminino, ela também não escapou. Então, nós temos sim uma alta incidência de injúrias, calúnias e difamações praticadas por meios cibernéticos, por meios de redes sociais, por meios de aplicativos de conversa. E nós temos meios investigativos para alcançar tanto a materialidade do crime, que é a existência do crime, como a autoria do crime. Então, é possível. E hoje a DEAN, ela faz esse tipo de investigação também. Agora, a gente poderia traçar, por exemplo, um perfil das mulheres que sofrem violência, por exemplo, em relação à classe social, em relação à idade? A gente poderia traçar um perfil? Bem, é possível sim traçar um perfil. Hoje, a maior demanda de ocorrências ainda é realizada por mulheres entre 20 e 40 anos, ou seja, a maioria dos crimes praticados contra as mulheres no seio familiar ainda é pelo companheiro ou pelo marido, embora a lei não restrinja a atuação só dessas pessoas. Pelo contrário, a lei é bem ampla quanto ao sujeito ativo do crime. Pode ser o pai, pode ser um tio, o sogro, filhos, irmãos, e até mesmo mulheres podem praticar violência de gênero contra outras mulheres. Desde que isso, desde que fique caracterizado que o crime ocorreu no âmbito de uma violência de gênero, ou seja, ele é praticado contra aquela mulher em razão dela ser mulher. Agora, em relação à punição dos agressores, algumas mulheres têm realmente medo de represálias, medo de fazer a denúncia por conta de represálias. A pessoa que é denunciada por conta de cometer um crime contra a mulher, de violência contra a mulher, que tipo de punição ela sofre baseada na Maria da Penha, que é uma lei que já está vigorando no país há cerca de nove anos? Isso, a lei Maria da Penha esse ano fez nove anos, e como eu digo, não é a lei Maria da Penha que institui uma penalidade especial para os casos, é a pena prevista para cada crime. Hoje, no Pará, nós temos a atuação de, no Pará não, em Belém, nós temos a atuação de três varas especializadas nesse tipo de atendimento. E quando a investigação é concluída, ela é remetida ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O Ministério Público, analisando que há provas suficientes para formular a denúncia, que é o início de uma ação penal, oferece a denúncia ao Poder Judiciário, e aí é dado o início ao procedimento judicial. E existe todo um trâmite, uma formalidade. E aí as penalidades que o juiz pode aplicar, elas estão previstas no Código de Processo Penal, nas legislações em que haja essa previsão criminal. E como já existe uma decisão dos tribunais superiores de que não se pode instaurar meros termos circunstanciados de ocorrência, que era o que nós vimos, e que os maridos pagavam uma simples cesta básica e nada de mais gravoso acontecia, existe essa proibição. Então, muito provavelmente, a penalidade imposta é a pena de prisão, ou então, verificando o juiz a possibilidade de uma aplicação que não seja a prisão, que seja uma pena restritiva de direito, ele vai aplicá-la, mas aí é uma análise judicial. Tá certo. A gente vai continuar conversando no segundo bloco. A gente lembra você de casa que você pode participar do Diálogo Aberto, você pode sugerir temas para o programa, você pode enviar tudo isso pelo WhatsApp, o número 98802-3444. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre o combate à violência contra a mulher. Voltamos com o Diálogo Aberto. O programa de hoje está falando sobre o combate à violência contra a mulher, um tema importantíssimo que apresenta dados alarmantes no nosso país e no nosso Estado. Nós estamos conversando neste bloco com Daniela Santos, que é da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Delegada, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão da proteção à mulher, nesse caso, de denunciar, de fazer a denúncia. Como é que funciona o atendimento na delegacia, na Divisão Especializada e também na rede de atendimento à mulher no Estado? Hoje, na região metropolitana, o atendimento acontece de forma integrada com o serviço do Propaz Mulher, em que a mulher, quando chega, a mulher vítima de uma violência, ela chega até a delegacia, ela vai primeiro ter um atendimento social, com uma assistente social, até mesmo para acolher, um atendimento acolhedor àquela mulher. Verificado que realmente ela é vítima de uma violência de gênero, baseada na Lei Maria da Penha, ou mesmo pode ocorrer uma violência de gênero que não seja no âmbito doméstico e familiar, e nós também fazemos esse tipo de atendimento. Aí ela é encaminhada para o setor da delegacia, onde é registrada a ocorrência policial, é tomado o termo de declaração dela e de uma eventual testemunha, são coletadas provas preliminares e dado ciência daquelas medidas protetivas que são cabíveis ao caso dela. As medidas protetivas, elas são ações já previstas pela Lei Maria da Penha. É a grande, como nós podemos dizer, é a grande cereja do bolo, como a gente chama, da legislação Maria da Penha. É o que mais tem de inovador nessa legislação, que são medidas que são solicitadas no prazo de 48 horas ao Poder Judiciário, medida de proteção a essa mulher, no prazo de 48 horas, e o juiz também tem 48 horas para decretá-la. E é essa medida que muitas vezes garante a esta mulher a cessação daquele estado de violência que ela vive há muitos anos. Porque é importante que a gente diga que dificilmente a mulher procura o serviço quando ela é vítima de um primeiro crime. Ela já se socorre de um atendimento ou policial, ou social, ou psicológico, que também é oferecido pelo Propaz Mulher, esse atendimento clínico, psicológico, quando ela já é vítima há muitos anos. Ela vê o atendimento policial como a última salvação dela e não como a primeira salvação dela. Então, hoje, dentro do prédio da DEAN e do Propaz, funciona a Fundação Propaz, a Polícia Civil, que é com atendimento de Polícia Judiciária, o Tribunal de Justiça, com o plantão de medidas protetivas, a Defensoria Pública, atuando com o núcleo da mulher e também nós fazemos encaminhamentos para o núcleo do homem, porque esse homem vai precisar de um atendimento jurídico. Nós temos hoje o Centro de Perícias Renato Chaves, em que a mulher também já é oportunizada que ela faça lá naquele momento as perícias de lesão corporal, que são aquelas perícias imediatas. E nós também temos o atendimento médico e de enfermagem, tudo no mesmo prédio, dentro do mesmo prédio. uma rede integrada de ações que estão disponíveis a esse atendimento. Exatamente. A gente teria como dizer, por exemplo, em quantos por cento dos casos que são denunciados, que são investigados pela delegacia, pelo Estado, acontece a solução do problema, a pessoa é presa, a mulher passa a sair, digamos assim, dessa realidade de violência? Pois é, esse é um estudo complexo. Por quê? Porque envolve vários órgãos. Então, a atuação da polícia civil, ela é desvendar aquele crime, investigar aquele crime praticado contra a mulher. E aí, seguidamente, já passa a uma análise judicial, tá? Então, que foge essa esfera de atribuição da polícia e de avaliação feita pela polícia. Ela é uma avaliação judicial. Sem contar também que nós trabalhamos com órgãos externos, que não estão no mesmo prédio, mas que são de suma importância nesse combate. Como exemplo, a gente cita os abrigos. Hoje nós temos um abrigo estadual e um abrigo municipal que trabalha diretamente conosco, embora não esteja dentro do nosso prédio. Agora, não só a vítima da violência pode fazer a denúncia em relação à violência contra a mulher. Uma terceira pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Seja parente, seja um vizinho, sejam pessoas amigas de profissão. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia desde que ela traga substratos suficientes para que seja iniciada uma investigação. Hoje nós temos dois serviços de disco e denúncia que chegam diretamente à delegacia, que é o 181 e o 180, que é um serviço do governo federal, um serviço do governo estadual, e que são feitas as investigações preliminares. verificando a veracidade dessas informações, essa mulher é trazida para dentro da delegacia e ela vai ser oportunizada a ela todo o atendimento que é oportunizado àquelas mulheres que procuram diretamente a delegacia. Agora, na sua opinião, quais são os motivos que ainda impedem a mulher que é vítima de violência de fazer a denúncia? O que está envolvido nas relações sociais e afetivas dentro do lar, por exemplo, que impedem que ela tenha essa coragem de denunciar? Bem, o que a gente percebe são dois fatores. O primeiro deles é o medo do seu agressor, do que ele possa fazer com ela e até mesmo com outros familiares, no caso, com os filhos, muitas das vezes. E essa também, esse envolvimento afetivo que existe entre as pessoas envolvidas. muitas das vezes essas mulheres acham que elas é que são culpadas por estarem sendo vítimas desse crime, que na verdade não é isso que ocorre. Hoje, o principal fator que leva à prática desse crime é a questão cultural. A violência contra a mulher não é um crime moderno. ela existe desde que o mundo é mundo. É por isso que a gente nunca fala que é um crime contra o sexo feminino. Não é contra o sexo feminino. É um crime contra o gênero feminino. Por quê? Porque quando a gente fala em gênero, a gente fala numa construção social, histórica e cultural de papéis. De que papéis essas pessoas exerceram na sociedade para terem esse desnível tão grande do homem se achar superior e a mulher um ser inferior. Agora, como é que a senhora avalia o avanço na legislação com a Maria da Penha, obviamente, nesse período? O avanço da punição desse tipo de casos, o aumento do número de denúncias com a lei Maria da Penha nesses nove anos de vigor da lei? Bem, a lei Maria da Penha foi imprescindível e, assim, é o que eu sempre coloco, que a própria Maria da Penha precisou ser mártir para que o Brasil finalmente produzisse uma legislação que ele já havia se comprometido por meio de tratados internacionais. Então, o Brasil precisou ser condenado internacionalmente, que foi o caso da Maria da Penha, da farmacêutica Maria da Penha, para que fosse produzida essa legislação que hoje é considerada a terceira legislação mais moderna sobre o tema no mundo. É essa. Por quê? Porque ela consegue agregar questões procedimentais com instituição de políticas públicas. Então, todos os estados eles devem implementar, eles devem ter essa sensibilidade e encarar que nós precisamos quebrar esse paradigma machista, essa cultura paternalista e que nossas mulheres, elas precisam, nós mulheres, precisamos ser respeitadas no nosso ambiente familiar, porque onde ocorre o maior desrespeito contra a mulher é dentro da sua casa. e isso o estado deve sim transpor esses muros privados, da vida privada e atingir todos aqueles personagens dentro dessa comunidade familiar e exigir esse respeito. Então, a legislação ela é um avanço. Hoje, vários estados, o Pará ele foi pioneiro nesse atendimento integrado, nesse olhar social, nesse olhar psicológico, até mesmo de empoderamento à mulher para que ela se veja tão importante quanto o homem. Nós acreditamos que uma família ela é constituída por duas cabeças. Independente se a mulher ela tem uma atividade profissional ou se ela não tem uma atividade profissional, ela também é cabeça daquela família e ela deve ser respeitada por isso. Agora, o que precisa ainda avançar? O que a senhora acha que precisa avançar em termos de políticas públicas, em termos de implementação de ações concretas para o atendimento da mulher vítima de violência e para que haja maior conscientização, digamos assim? Por exemplo, a falta de informação ainda, a senhora acha que ainda é um empecilho talvez em alguns casos para que essa denúncia chegue até a polícia? Bem, o que nós acreditamos que o combate mais efetivo à violência contra a mulher é por meio da educação. A gente não quebra uma cultura, um paradigma de uma forma abrupta, isso não existe, isso é ilusório. Então, nós temos que começar dentro da nossa casa, no ambiente escolar, a trabalhar esse tema e de empoderamento à mulher e não de submissão da mulher em relação ao homem. Então, essa questão da educação e da cultura ela é a melhor e a mais eficaz prevenção. É óbvio que nós queremos que todas as mulheres que forem vítimas elas procurem o serviço, mas o ideal era que os nossos números fossem muito menor, que nem acontecesse o crime. E assim, em relação ao amadurecimento dessa rede de enfrentamento, nós nunca vamos dizer que o serviço ele é 100%, porque esse serviço ele não existe. E quando se chega ao 100%, a gente cria esse ambiente ilusório, mas nós temos reuniões frequentes e permanentes de todos os órgãos de enfrentamento. Como eu disse, a Casa da Mulher Brasileira, que já foi instituída em outros estados pela Presidência da República, que é um serviço federal, ela nada mais é do que hoje o Pará já vem realizando há um ano, que é esse atendimento integrado da DEAN e do Propaz e dos outros órgãos que compõem essa rede de atendimento. nós podemos melhorar sim, nós demos um grande passo, nós podemos melhorar sim, com a institucionalização talvez de outros serviços, ou até o melhoramento, o amadurecimento desses serviços, mas hoje o estado do Pará ele é pioneiro, até porque existem 15 DEANs em todo o estado, então não é só as mulheres da capital que estão amparadas, as mulheres do interior também estão amparadas. Eu queria que a senhora finalizasse dizendo onde a mulher pode encontrar esse serviço aqui na região metropolitana de Belém, como ela pode chegar até esse atendimento ou fazer a denúncia, quais são os caminhos pelos quais isso pode ser feito? Hoje a DEAN ela está localizada na Travessa Mauriti, no número 2394, entre 25 de setembro e Duque de Caxias, é um atendimento que ele é realizado 24 horas, então não não existe essa essa questão de chegar e estar fechado, não, hoje nós temos uma equipe que trabalha 24 horas, tanto trabalhando na questão do expediente como no atendimento imediato, que é o plantão, tá, e ela pode nos procurar indo diretamente lá ou um parente indo diretamente lá e por meio do 181 e do 80. E a gente sempre também deixa aqui o esclarecimento de que ela não precisa ter sido necessariamente vítima de um crime. Quando iniciarem aqueles conflitos conjugais ou até conflitos, nós temos muitas situações que envolvem alcoolismo, que envolvem drogas, então que nós temos parcerias com outros órgãos como os Alcoólicos Anônimos, a Defensoria Pública, o Núcleo do Homem, também trabalha com essa prevenção, com esses encaminhamentos, então essa mulher ela pode nos procurar e nós vamos estar abertos a recebê-la e esclarecermos sobre a situação. Tá certo, muito obrigada pela sua participação no Diálogo Abertos de hoje. A gente lembra você de casa que você pode sempre participar aqui com a gente pelo WhatsApp o número é 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre o combate à violência contra a mulher com a advogada Luana Tomás, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Pará. O Diálogo Aberto volta já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Diálogo Aberto e agora nós estamos conversando com a advogada Luana Tomás que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Pará e a gente vai continuar falando sobre esse tema tão pertinente que é o combate à violência contra a mulher. Muito obrigada Luana pela sua presença aqui conosco no Diálogo Aberto. A violência contra a mulher é também uma violência, aliás, uma violação dos direitos humanos, né, obviamente. É, com certeza, né. Durante muito tempo se imaginou a violência contra a mulher como a violência individual, né, como se fosse uma violência contra uma mulher, né, ou é uma violência contra um direito específico. O advento das diversas convenções como a Convenção de Viena, a Convenção Interamericana de Belém, inclusive para prevenir a violência contra a mulher, elas mostram que na verdade essa é uma violência contra os direitos humanos. O direito da mulher de ter autonomia sobre o seu corpo, o direito da mulher de ter uma vida de paz, de ter uma vida com segurança, sem violência. então essa é considerada uma grave violação aos direitos humanos de uma forma geral. E aí a gente está falando de um grupo social, né, não de uma pessoa especificamente, como você falou. É, quando há uma violência contra, quando há uma agressão contra uma mulher, uma morte de uma mulher, ela não é uma violência pelo fato de ser a Maria, né, é uma violência que envolve todo um contexto social e uma compreensão social sobre o que é ser mulher e como homens e mulheres ou como mulheres devem se relacionar à nossa sociedade, né. Nós ainda vivemos numa sociedade que vê de formas distintas as mulheres e que também vê essas relações entre homens e mulheres muito pautadas sobre uma divisão de papéis, de tarefas, né, muitas vezes sobre uma lógica de subordinação, de dominação e isso faz com que muitos homens se achem no direito de matar uma mulher quando ela não se adequa a essas expectativas. Então, uma violência contra uma mulher ela não é uma violência especificamente pelo fato de ser uma pessoa X, né, mas envolve toda uma cultura de violência, de machismo presente na sociedade. Agora, nos blocos anteriores do programa, a gente conversou com a Daniela Santos que é da divisão especializada de atendimento à mulher e ela falava justamente sobre o avanço, digamos assim, da legislação com a lei Maria da Penha principalmente, como é que você analisa esse avanço, esse percurso de nove anos da lei Maria da Penha contribuindo para uma mudança de contexto, uma mudança de visão nesse sentido. A lei Maria da Penha é uma lei importante porque ela não traz só aspecto punitivo, é uma lei que traz um tripé, assistência, prevenção e também o combate. então ela conseguiu ampliar a atuação sobre o enfrentamento à violência, então ela estrutura uma rede de serviços, hoje houve uma ampliação do número de delegacias, formatorias, varas, ela também trouxe ações de prevenção, fala de necessidade das ações de prevenção e também das ações de combate, que são o rigor penal, o maior rigor penal, etc. Agora, infelizmente, nós ainda precisamos avançar em alguns aspectos, por exemplo, a área da prevenção ela ainda é muito deficiente e mesmo as políticas públicas ainda estão muito concentradas na região metropolitana e ainda concentradas em determinadas áreas, principalmente aquelas relacionadas ao aspecto do sistema de justiça criminal. Nós precisamos de outras políticas, nós precisamos de políticas, por exemplo, de prevenção, de diálogo nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, nós precisamos de diálogo com os agentes do direito, os agentes, os funcionários públicos, bombeiros, policiais militares, que isso envolva uma mudança de currículo escolar, nós precisamos que as políticas públicas sejam mais para o interior do Estado, que sejam políticas públicas voltadas à área da assistência, precisamos de mais abrigos, de mais crás, crés, então nós precisamos ainda ampliar o número de políticas existentes, porque enfrentar a violência não se dá só com a punição. Então, a implantação dessas políticas e a ampliação das políticas já existentes é papel do Estado, com certeza, envolve a própria sociedade cobrar, mas envolve também o Estado compreender que o enfrentamento à violência não envolve só pela estruturação do sistema de justiça, envolve pelas ações de prevenção também, hoje a gente vê todo esse debate, essa resistência, por exemplo, a inclusão de gênero nas escolas, e ao contrário, discutir gênero nas escolas é um passo fundamental para que as meninas desde nova e os meninos também compreendam que as relações entre eles devem ser pautadas no respeito, devem ser pautadas na igualdade, isso é uma questão fundamental e que a própria lei determina, a Lei Mariana Penha fala da importância de se discutir gênero nas escolas, então isso também é um aspecto do cumprimento da lei que nós precisamos avançar, porque mudar o cenário de violência envolve mudar uma cultura existente, que ainda é muito permissível com a violência, hoje muitas mulheres ainda são agredidas, ainda tem pessoas que dizem, ah, poxa, mas teu marido não larga, aguenta, poxa, mas por que que tu te comportas assim, por que que tu sai à noite, quer dizer, a sociedade ainda é muito permissível com a violência. Agora, hoje foi divulgado, por exemplo, nesse mês foi divulgado um mapa da violência, né, que fala justamente sobre esses dados alarmantes e um deles é de que nos estados aumentou pouco mais de 9% o número de casos de violência contra a mulher de homicídios, mas diminuiu nas, aliás, mas diminuiu nas capitais, o que pode ser um indício de que nos interiores é que essa violência realmente esteja aumentando, esteja se intensificando. Precisaria de ações mais concretas nesse sentido, né? É, porque as políticas públicas ainda estão muito concentradas na cidade, na capital, né, nós precisamos, a mesma que no estado do Pará, nós temos várias especializadas na cidade, já temos, na capital, temos em alguns municípios, né, nós temos promotoria aqui na região, né, metropolitana, nós temos promotoria, temos defensoria, temos casas-abrigo, mas no interior do estado essa não é uma realidade, temos poucas delegacias, poucas casas-abrigos e a lei mera da penha não funciona só com órgão, é preciso um conjunto de órgãos atuando, então, assim, a lei mera da penha serviu para que esses mecanismos existam, eles precisam agora ser ampliados. Um outro dado também que foi divulgado em relação é ao envolvimento de mulheres negras em casos de violência. No caso de homicídios e casos de violência envolvendo mulheres brancas, o número diminuiu. No caso de homicídios e outros tipos de violência envolvendo mulheres negras, o número aumentou mais do que 50%. Isso também é preocupante, não é? Reflete um outro aspecto da violência contra a mulher. É, com certeza. Compreender a violência é algo complexo, envolve compreender a própria sociedade e essa mulher não está destoada de problemas que existem dentro da própria sociedade. Então, a gente precisa ter uma abordagem interseccional, uma abordagem que compreenda as diversas faces de ser mulher. Então, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres quilombolas, as mulheres idosas, existem várias mulheres que não são muito esquecidas nas políticas públicas, que não se centram muito naquela, numa mulher dita padrão, A mulher branca, de classe média. E esse não tem que ser o foco principal, quer dizer, é também um foco, mas não pode ser o único. A gente precisa, por exemplo, de políticas para as mulheres aqui na região amazônica, para as mulheres indígenas, para as mulheres ribeirinhas, para as mulheres quilombolas, né? Então, a gente vê, por exemplo, esses dados que mostram que há uma aliança muito grande entre a violência contra a mulher, esse machismo, com uma lógica racial também. e que é pouco discutido. Nós precisamos desnudar também o racismo presente na nossa sociedade, para que a gente possa enfrentar especificamente esse tipo de violência. Agora, a gente sabe que existe o âmbito familiar, né? O que é mais íntimo das famílias, né? Na casa, na vida doméstica, e existe também o âmbito social. Existe essa necessidade de implantação de umas políticas públicas, de ampliação das políticas públicas, mas é preciso também que haja uma mudança de mentalidade no interior das famílias, dos lares e tal, para que haja uma mudança de comportamento, de visão em relação a essa questão da violência contra a mulher. Que tipo de reflexões você julgaria importantes que fossem feitas nesse sentido, nesse âmbito mais íntimo, mais familiar? É, por isso que eu falo da importância das ações de prevenção, né? Não basta só estruturar órgãos, a gente precisa ter estruturas que dialoguem com a sociedade de uma forma geral, né? Então a gente precisa, por exemplo, de ações nas escolas, nos centros comunitários, né? Nós precisamos formar pessoas com uma mentalidade diferente também, né? E por isso, por exemplo, a importância do debate de gênero nas escolas, né? O debate das questões raciais, dos direitos humanos dentro do contexto escolar, porque isso já passa a dialogar com as famílias, né? Então não só nas escolas, mas nos centros comunitários, né? Outras formas de educação, a gente precisa que essa família, ela compreenda que precisa ser pautada numa lógica de respeito. Durante muito tempo havia essa divisão, né? Público e privado, no privado ninguém mexe, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E com o passar do tempo, hoje se mostra, né? Se evidencia que a família é um espaço de muita violência, que fica ali guardada, ali fechada entre quatro paredes. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né? Hoje se chama a atenção a necessidade de se discutir a família. Que família é essa? Que família nós temos? Que família melhor nós podemos construir? Democratizar as relações familiares, as relações de afeto, os namoros, os casamentos. Então a gente precisa dialogar com essa família também. Não basta só criar órgão. Precisamos de ações de prevenção nas escolas, junto às famílias, para que elas possam se construir de forma diferente. Porque às vezes a criança até vê na TV, olha, as mulheres podem trabalhar, as mulheres isso, mas ela vai na igreja, ela vai na casa, ela vai na família dela e alguém diz para ela, não, mulher tem que ficar em casa, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo outro, mulher tem que se comportar desse jeito. Então a gente precisa também dialogar nesses espaços, envolver as igrejas também. Hoje a gente vê muitos discursos ainda também conservadores em alguns espaços, para que essa igreja também possa ser um promotor de igualdade. Agora, o que seria o limite, digamos assim, para que as pessoas compreendam justamente essa relação de que aquilo que acontece no espaço privado, nem tudo deve ficar no espaço privado, como no caso da Lei Maria da Penha, em que terceiros podem fazer a denúncia de uma situação de violência, qual é o limite entre o privado e o público nesse caso? A própria Constituição, no artigo 226, coloca que a família é a base da sociedade e ela diz como deve ser essa família. Ela deve ser portada num respeito, numa paternidade responsável, numa lógica de igualdade. O Código Civil também traz isso. Essa família tem que ser pautada por uma lógica de afeto, de respeito, de igualdade. Então, qualquer forma de violência, qualquer forma de ação que viole essa relação, ela está sujeita a uma intervenção. Então, a gente não pode achar que a família é um espaço fechado, sagrado, e que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, que nada pode discutir ali. Ah, se o vizinho bate na minha vizinha, esse é problema deles. Não, não é assim. Uma família deve ser protegida, se é uma família pautada no respeito, no afeto, no amor, na igualdade. Se é uma família pautada na violência, isso não deve ficar entre quatro paredes, não as pessoas têm o direito e mais o dever de denunciar. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que você pode sugerir temas aqui para o diálogo aberto pelo WhatsApp, número 9-8802-3444. O nosso tema hoje é o combate à violência contra a mulher. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. Nosso tema de hoje é o combate à violência contra a mulher. Nós voltamos para o último bloco e nós estamos conversando com a advogada Luana Tomaz, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará. Luana, esse ano, na prova do Enem, no ano de 2015, o tema da redação do Enem foi violência contra a mulher e a prova apresentava muitos dados e isso gerou uma série de discussões, de emissão de discursos, principalmente pelas redes sociais, tanto por quem fez a prova e também por outras pessoas que observaram a prova, que apreciaram. Como é que você avalia essa oportunidade, digamos assim, das redes sociais de discutir diversos assuntos, principalmente essa questão? Eu achei muito interessante a iniciativa do Enem, muito importante você dar a oportunidade desses jovens pensarem sobre a questão da violência. Eu vejo muitos países na Europa, em outros países, em outros continentes, as pessoas muito discutindo, por exemplo, a violência nas relações de namoro. Muitas vezes a gente pensa, quando a gente fala diferentemente da violência, já naqueles casamentos de 10, 20, 30 anos. E a gente esquece que às vezes as situações de violência começam dentro da relação de namoro, dentro da escola, aquele adolescente que fala para a menina, olha, não usa essa roupa, não sai com tal amiga. No início ela acha isso bonito, mas depois de um tempo aquilo acaba se revelando um ciúme desmedido, etc. Então é importante já dialogar com esses jovens. A resistência que teve a esse tema na prova do Enem mostra o quanto a sociedade ainda precisa avançar, porque isso deve ser tratado com muita naturalidade num país em que tem dados alarmantes de violência, discutir a questão deveria ser natural, razoável, necessário. E ao contrário, não foi isso que se fez. Houve um certo grupo ainda e às vezes a gente vê no WhatsApp, não sei mais onde, pessoas repercutindo vídeos falando mal do debate de gênero, falando mal das feministas, sem compreender a questão. A luta feminista foi uma luta histórica pela igualdade de homens e mulheres. Não é uma luta para que as mulheres sejam superior e nem é uma luta que visa impor um padrão de comportamento. Então, ao contrário, é uma luta voltada para que as mulheres tenham oportunidades iguais. Então, no caso, a Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa citada na prova, ela foi fundamental para refletir sobre isso. Ela lança uma frase que é emblemática, não se nasce mulher, torna-se mulher, que é uma frase filosófica para dizer o quê? Para dizer que a sociedade projeta compreensões do que é ser mulher. Então, às vezes, dentro do ventre materno, as pessoas já ficam, ah, é menina ou é menino? Porque se for menina, eu vou dar rosa, eu vou te chamar de princesa, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Quer dizer, desde o ventre materno, nós já moldamos um comportamento que nós achamos que é ser mulher. Se a menina não é isso, a gente acha que ela não é mulher. Ela tem que ser mais feminina, tem que gostar de rosa, tem que gostar de batom, tem que... Quer dizer, a Simone de Beauvoir e outras feministas lançaram essa reflexão. Quer dizer, é isso que nos faz ser mulher? E se uma mulher, por exemplo, for alérgica à maquiagem? E se uma mulher não puder ter filhos, isso faz dela menos mulher? Existe, de fato, um padrão do que é ser mulher? Ela faz a gente refletir sobre esse assunto. Eu acho que, numa situação atual, é fundamental nós nos desvencilharmos desse tipo de resistência e pensar um pouco mais numa lógica de respeito. A gente vive um momento de discutir mais, de conversar mais sobre diversos assuntos. Agora, nesse caso, por exemplo, no caso, por exemplo, de mulheres que procuram a delegacia da mulher ou outros meios para fazer denúncias, por exemplo, de violência, denúncias quando são vítimas de violência. Algumas sentem medo de represálias, nós conversávamos isso com a delegada nos blocos anteriores, medo de represálias, medo de sofrerem violência novamente. Como é que o Estado protege essa mulher quando ela decide denunciar, quando ela decide ir até o Estado em busca de ajuda? A lei Maria da Penha, e não só ela, a LOA, as outras leis, elas trazem uma lógica de assistência à mulher também. Então, além da preocupação com o enfrentamento, com a responsabilização, essa mulher precisa ser assistida. Então, quando ela vai até uma delegacia, a própria lei Maria da Penha traz as chamadas medidas protetivas, que seria a possibilidade da mulher requerer algumas medidas imediatas para garantir sua segurança, elas são encaminhadas até o juiz, que deve deferi-las também em 48 horas, já são um espaço importante de proteção a essa mulher. Além disso, a lei Maria da Penha fala da importância de outros órgãos, como, por exemplo, o Centro de Referência, os CRAS, CRES, a Defensoria Pública, como órgãos que poderiam oferecer essa assistência, as equipes multidisciplinárias das varas. Então, a lei Maria da Penha também traz essa preocupação com a mulher nesse momento de violência, ela precisa desse apoio, porque muitas vezes não é fácil, ela faz uma ocorrência e o processo demora, são um ano, dois anos, não sei quantos anos para que isso aconteça e ela se vê desesperada, se vê aflita e é importante que ela tenha um órgão que lhe dê esse apoio, que lhe tranquilize, que lhe dê mecanismos para que ela siga adiante. No caso da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, como é que as mulheres poderiam contar, por exemplo, com a Comissão dos Direitos Humanos da OAB nos diversos casos de violência, não só de violência física, mas em outros tipos de casos de violência? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um órgão de classe, representativo dos advogados, mas é também um órgão que dialoga com a sociedade, que representa as pautas da sociedade, as pessoas que tiverem denúncias e quiserem procurar a OAB, podem e devem, estamos de portas abertas à população, recebemos cotidianamente diversas denúncias, em regra, a gente encaminha para os órgãos competentes, porque assim, numa situação de violência, o ideal é que a mulher procure de imediato uma delegacia, para que ela possa tomar as providências, o exame pericial e etc. Mas caso ela tenha, se sinta de alguma forma desamparada e que apoie de alguma forma, ela também pode nos procurar. Mas aqui na capital, de uma forma geral, existem órgãos que as mulheres acabam se sentindo mais acolhidas pela própria especificidade deles, como a defensoria, etc. Mas o interessante é que a OAB também é muito espalhada pelo interior do Estado. Então nós temos nossas subsessões, hoje a gente está numa campanha para estimular o crescimento de comissões das mulheres nas subsessões. Então as mulheres também no interior do Estado podem procurar a OAB para denunciar o mal funcionamento de algum órgão ou um problema específico de funcionamento da rede, que a OAB, um órgão político nesse sentido, pode ajudar para denunciar, para cobrar providências. Agora, antes você falava da importância de criar espaços de discussões, de reflexões sobre essa questão do respeito familiar, do respeito dentro do ambiente familiar e tudo. As outras, as diversas entidades da sociedade civil contribuem muito para isso, os centros comunitários, não só as escolas, mas os centros comunitários, as igrejas e outras entidades. Quais seriam os caminhos para criar esses espaços, para oportunizar esses espaços de discussões, de reflexões sobre esse tema dentro da sociedade? O importante é que esse tema seja incorporado pela sociedade de uma forma geral. Nós temos, inclusive, o plano nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, o plano nacional de direitos da mulher e é um mecanismo importante e ele fala da importância disso, de se envolver não só as escolas, mas os centros comunitários, igrejas, as universidades, que também devem ser porta-voz dessa mudança de comportamento, desse diálogo com a sociedade. Nós precisamos, para enfrentar a violência, mudar a compreensão da sociedade. E isso, muitas vezes, envolve não só dialogar com as mulheres, mas dialogar com os homens também. Muitas vezes, há muitas ações, muitas políticas públicas que dialogam com as mulheres. Hoje, nós precisamos dialogar com os homens. Por exemplo, hoje, no estado do Pará, nós não temos um centro para agressores. Nós temos um núcleo que funciona junto à defensoria, mas ainda muito limitado. Nós precisamos criar um centro para agressores, que efetivamente, esses homens possam ser reeducados para ter relações pautadas, não pela violência, com as mulheres. E nós precisamos dialogar com os meninos, com os homens. Nós sabemos que, estatisticamente falando, hoje, quem comete violência no mundo são os homens. Os homens são promotores da violência no espaço público e no espaço privado. Então, enquanto nós mudarmos os nossos homens, enquanto nós não mudarmos a forma como que os homens interagem com as mulheres e entre eles também, nós vamos continuar tendo essas situações de violência. Então, nós precisamos educar os nossos filhos para serem diferentes. muitas vezes um filho apanha na escola ou a mãe, o pai, vai lá, tem que encher de porrada mesmo, tem que bater, vai para cima. Nós ensinamos nossos filhos a serem agressivos, nós ensinamos nossos filhos a serem ciumentos, quer dizer, nós estimulamos isso dos nossos filhos, a gente precisa de comportamentos diferentes para que a gente possa ter uma sociedade diferente, nós precisamos de homens e mulheres diferentes também. Agora, essas discussões são bem frequentes nas redes sociais, nos espaços, nos diversos espaços que a gente visita diariamente, mas existem lugares que determinadas informações ainda não chegam, principalmente na nossa região amazônica, em que existem muitas comunidades ribeirinhas, por exemplo, como fazer chegar essas discussões nesses locais? Esse é um problema que nós temos no Pará. Nós temos especificidades locais, regionais, no caso, a população ribeirinha, a população indígena, a população quilombola, as mulheres em situação de cárcere e que muitas vezes as políticas públicas não contemplam. Inclusive, nós tivemos recentemente a visita da CPI, da violência contra a mulher que veio até o nosso Estado e essa foi uma das críticas da CPI. Os órgãos, as secretarias, o próprio Tribunal de Justiça, etc., não têm pensado ações para as mulheres nesses espaços. Então, como existem em alguns estados, em alguns países, por exemplo, barcos que levam informações e que não é uma ação uma vez por ano a cada dois anos, mas permanentemente que dialogam com essas mulheres, que prestam assistência a essas mulheres e homens também. Então, nós precisamos de políticas públicas que reconheçam as especificidades locais. Então, isso envolve o fortalecimento desses centros comunitários, dessas igrejas, dessas escolas, para que elas possam cobrar de seus governantes políticas públicas que, de fato, se espraiem para o contexto regional e que alcancem essa mulher, mulher indígena, mulher quilombola, etc. Ela precisa ser contemplada. A gente precisa sair dessas políticas públicas ainda hoje muito concentradas na capital. A gente está chegando ao final do programa. Queria só que se finalizasse. Então, o caminho realmente é a construção de espaços de discussão para que a gente consiga uma mudança realmente de mentalidade efetiva e só assim a gente vai conseguir então essa transformação, digamos assim, para diminuir esses dados, esses números alarmantes de violência contra a mulher e de outros tipos de violência também. É, com certeza. Para que a gente possa enfrentar a violência, a gente não pode se centrar só na prisão, como muitas vezes a gente vê a mídia falar, agora o homem vai preso. É importante que isso aconteça, mas não pode ser só isso. Para que a violência acabe, a gente precisa mudar a sociedade, a forma da sociedade ver o problema, a forma como a sociedade vê os homens e as mulheres. Isso envolve ações de prevenção, de diálogo com as escolas, com as igrejas, repensarmos as mulheres, repensarmos as questões de gênero, os padrões de gênero existentes na nossa sociedade. Obrigada pelo convite e coloco aqui a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição desta luta. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Diálogo Aberto. A gente lembra você de casa que você sempre pode sugerir temas aqui para as entrevistas. O número é 98802-3444. Você envia um WhatsApp com a sua sugestão. O Diálogo Aberto de hoje falou sobre o combate à violência contra a mulher. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. E aí